Aê, modão bom, hein? Bom, né? Mas aí, essa é uma seleção danada de boa. A gente faz uns shows também. Só sucesso. Só sucesso. Pra galera arrastar a bota. Levantar a poeira. No próximo que você for gravar, grava o vestido de seda. Vou gravar. Você faz participação? Claro, posso. Vamos? Pode chamar também. Então pronto. Vamos gravar. Você convida? Convido. Você vai. Pronto, tá tudo assinado já aqui. Deixa eu ver se o telefone tá na mão. Tá na mão. 3663-5107. 11-3663-5107. Que coisa boa. Vou aproveitar. Eu posso cantar uma moda? Claro. Então eu vou cantar uma moda pra Betty Guzzi aqui. Vamos lá. No Boteco Esqueço Tudo, Marcelo Teodoro. Vamos lá. Segura que a moda é boa. Amigos. Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber. No Boteco Esqueço Tudo, se me procurar eu vou dizer. Pode implorar, pode morrer. Agora eu sou do mundo. Te dei amor, você nem viu. Parece que só fingiu em suas mãos me entreguei. Foi aí que eu errei. Quando a gente ama demais, fica cego e sem razão. Sinto que já não é capaz de cuidar desta paixão. Agora aguenta, coração. Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber. No Boteco Esqueço Tudo, se me procurar eu vou dizer. Pode implorar, pode morrer. Agora eu sou do mundo. Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber. No Boteco Esqueço Tudo, se me procurar eu vou dizer. Você pode implorar, pode morrer. Agora eu sou do mundo. Te dei amor, você nem viu. Parece que só fingiu em suas mãos me entreguei. Foi aí que eu errei. Quando a gente ama demais, fica cego e sem razão. Sinto que já não é capaz de cuidar desta paixão. Agora aguenta, coração. Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber. No Boteco Esqueço Tudo, se me procurar eu vou dizer. Pode implorar, pode morrer, agora eu sou do mundo. Eu vou festejar, chorar, pra que se não quer mais eu vou beber. No Boteco Esqueço Tudo, se me procurar eu vou dizer. Pode implorar, pode morrer, agora eu sou do mundo.